Grande galera, Magrico, vocês é um prazer tê-los aqui em mais um vídeo do canal E pessoal, nesse vídeo então eu vou falar sobre algumas questões muito curiosas logo aqui já na introdução Logo depois que eu terminar de apresentar o que vai ter no vídeo Nós vamos fazer também alguns testes onde vocês me deram uma dica sensacional Pra praticamente zerar isso daqui em pouquíssimos segundos Se você estiver tendo problema no ambiente lunar E por último nós vamos fazer a nossa torre na série E eu vou mostrar aí pra vocês algumas aplicações práticas Algumas coisas inclusive que vocês me pediram pra fazer e que vocês sugeriram, certo? Mas deixa eu começar pelo começo explicando aí algumas coisas Falando sobre algumas informações que vocês tem me pedido A primeira coisa que muita gente tá me perguntando a respeito do Don't Start Together Beta E que eu não sei se eu respondi em vídeo, mas eu já falei em live É se no caso o seu mapa antigo vai sofrer a transferência natural Ou seja, aqueles mapas que você tem no Don't Start Together normal, digamos assim Se eles vão sofrer a alteração das águas Ou se eles vão ficar daquele jeito que eles estão pra sempre Eu acredito, eu tô dando um chute, tá? Que eles devem sofrer algum tipo de alteração Mas tem pessoas que acreditam que vai ficar do jeito que tava E tem pessoas que acreditam que vai ter mudança Então a gente ainda não sabe Tem que esperar um pouquinho pra ver se a gente tem uma resposta mais definitiva Muito em breve, tá? Outra coisa também que muita gente vem me perguntando É se eu ganhar um presente aqui no Beta Esse presente ele é transferido pro Don't Start Together normal? Ou seja, o meu guarda-roupa aí eu vou ter os mesmos itens? Sim, tá? Os presentes você ganha no Beta Ou os presentes você ganha no Don't Start normal Eles vão sempre pro mesmo lugar O que é separado são os saves Os saves do seu Beta não tem nada a ver com o seu Don't Start normal Então se você salvar no primeiro slot seu de um jogo aqui Não interfere num outro slot de outro jogo, tá? Outra coisa também que o Lúcio tinha destacado Que vai ser muito interessante eu comentar a respeito disso É a questão de que os guarda-roupas estavam bugados E muito obrigado por destacar isso, Lúcio E num post que teve recentemente Parece que o Scott falou que nessa nova atualização Os guarda-roupas agora já estão arrumados E que não vai ter mais esse crash Então Lúcio, você pode dar uma testada aí E ver se ainda tá funcionando Porque segundo o Scott Isso realmente era o problema E agora não é mais, tá? Mais uma coisa que vocês queriam saber Era no caso a respeito das ruínas Me perguntaram se o Ancient Guardian volta Se ele respawna Se também os murinhos voltam Quando você reseta as ruínas E também a respeito Muito tempo atrás Me perguntaram se as estruturas somem Quando as ruínas resetam Mas vamos falar sobre isso então Quando você mata o seu Ancient Fuel Weaver Que é um boss que tem no Don't Starve Together Então só dá pra fazer isso no Don't Starve Together Tá? As suas ruínas elas resetam Isso significa que O seu Ancient Guardian Ele volta Então dá sim Ou seja, o seu Ancient Guardian Ele respawna sim Desde que você mate o Ancient Fuel Weaver Pra poder voltar as ruínas Os seus murinhos e estruturas também Todas são respawnados Então você pode pegar os murinhos novamente Depois que a ruína reseta Só que eu ainda tô na dúvida em relação Se as suas estruturas que você deixou lá Essas estruturas somem E se eu não fiz um teste ainda, tá? Mas em relação pelo menos a essas questões Agora vocês já sabem E pra fechar esse momento da introdução Eu queria fazer um agradecimento formal Aqui ao Vini Vini, coraçãozinho Másculo pra você Viu meu velho? O Vini se tornou aí membro do canal Mais novo membro do canal Seja bem-vindo E muito obrigado pela força E pelo apoio Mas então vamos lá pra sessão de teste Porque a gente tem um monte de coisa pra testar Inclusive com fantasmas Eu queria então começar a nossa sessão de testes Do vídeo abordando dois assuntos em um E eu queria começar com uma dica maravilhosa Que vocês me deram Que é como fazer pra poder zerar O seu Enlightenment Em alguns pouquíssimos segundos É muito rápido e muito maravilhoso E além disso vocês me pediram também Dicas de como fazer com o Maxo Ou seja, se eu quiser jogar com o Maxo Aqui na Ilha Lunar Essa dica vai ser fantástica pra ele O que você precisa fazer É só ter o Lazy Deserter E vocês sabem que quando você clica Você vai gerar uma aura negativa Só que o Lazy Deserter também Como vocês me disseram Ele vai tirar 15 de sanidade A cada vez que eu clico nele Então se eu ficar clicando Sem parar no Lazy Deserter Dessa forma Você tá vendo que a minha sanidade Vai despencar E aí com isso Em alguns poucos cliques Eu tiro os 200 de sanidade Que o Maxo tem Se você ainda quer jogar com ele E manter essa sanidade baixa Você sempre pode usar também O combo aqui Dos itens de Nightmare Que vai fazer com que a sanidade dele Sempre fique zerada Mas mesmo assim Você ainda vai poder aproveitar Por exemplo A gosma do Gloomer E os cogumelos verdes Não cozidos Que vão fazer com que você perca 50 de sanidade por vez Então essas dicas São muito boas Não só pros jogadores Que querem perder Bastante sanidade Aqui nesse lugar Mas principalmente pra você Que tá tendo problemas De manter o seu Maxo na ilha Uma outra coisa que vocês têm me pedido Pra testar também Era se o Wormwood Perde sanidade Quando a gente mata Um Tree Guard E aí como vocês estão vendo Eu entrei em batalha Com o Tree Guard Matei ele E pode ficar tranquilo Porque eu não tive Absolutamente perda Nenhuma de sanidade Vamos passar então Pra nossa sessão fantasma E uma dica muito interessante Que vocês me deram É que a assombração do fantasma Na árvore Funciona quase como se fosse Uma machadada Ela só não vai ser Uma machadada perfeita Digamos assim Porque essas arvorezinhas Aqui menores Elas precisam de 5 machadadas Pra poder cair E na verdade Como fantasma Você vai precisar Assombrá-las 6 vezes Pra que elas possam cair Então ele é um pouquinho Mais fraco Do que uma machadada convencional De qualquer forma Se você estiver preso Aí na sua forma Fantasma E não tiver nada pra fazer Pelo menos você vai poder Ajudar os seus amigos Aí coletando um pouco De recurso Mesmo que de uma forma Bem lenta Se você já passou Pelas cavernas Provavelmente você já deve ter visto Essa estrutura aqui E se você já enfrentou isso Sabe o tanto que é chato Lutar contra esses tentáculos Pequenos Você tem que ficar dando a volta E tal E realmente é muito chato Mas se você tiver um amigo Tudo que você precisa fazer É se matar Como eu fiz aqui Porque a cada vez que você assombra Esse tentáculo maior Você tem uma chance De fazer com que ele morra Instantaneamente Lembrando que você também Pode eliminar os tentáculos menores A cada uma das assombrações Uma vez que você eliminou O seu tentáculo Basta que seu amigo Te dê um coração Pra você renascer Ou então você usar Um Life Giving Amulet Mas sempre lembra De deixar o Life Giving Amulet Num lugar que tenha luz Porque quando você renasce Você não tem absolutamente luz nenhuma E se você não tiver Algum lugar iluminado Você vai morrer Instantaneamente de novo Uma outra coisa Muito curiosa também Que dá pra você fazer Na sua forma fantasma É assustar A casinha de aranha Nível 3 Toda vez que você faz isso Você vai ter uma chance De 10% De transformar Essa casinha de aranha Em uma Spider Queen Então se você tiver interesse Em enfrentar esse boss Ou até mesmo assustar Um amigo que fez Uma casa muito próxima De uma casa de 3 andares De aranha Você pode fazer isso Porque é bem legal Só queria complementar Essa informação Com uma dica Para o pessoal Que está começando A jogar de Weber Agora O Weber Ele consegue fazer O upgrade Dessas casinhas aqui Dando 5 teias de aranha Para a casa Ou seja A cada 5 teias Ela passa para o próximo nível E isso vai fazer com que Se você quiser realmente Enfrentar A sua Spider Queen Mais rápido Você possa Acelerar o processo Dessa forma Transformando a casinha Até no dia 1 Em uma casa nível 3 E para fechar Nossa sessão de testes Vocês se lembram Que há alguns vídeos Atrás Eu falei sobre A possibilidade De usar o Chester Mais o Bat Bat Para poder recuperar A vida Mas tem uma versão Mais sofisticada Disse daí Que é usando justamente Essa torrezinha Que nós temos aqui Quando você bate nela Você pode ficar tranquilo Que ela não vai te atacar Ela tem mil de vida Então ela vai tankar bastante E além disso Ela tem uma regeneração De vida Consideravelmente boa Então daqui a pouquinho Ela já vai estar aí Full life Não precisa se preocupar Que você não vai destruir Sua torre De bobeira Mas eu deixei ela por último Porque agora No nosso vídeo Nós vamos construir Aqui na nossa série Nós vamos construir Uma torre dessa E vamos explorar Várias possibilidades Com isso daí Num barco Então assiste aí Que eu vou dar Algumas dicas Para vocês usarem Isso de forma eficiente Muito bem pessoal Então nós voltamos Aqui para a nossa série Só que eu tinha esquecido Um pequeno detalhe É que A gente tem alguns bichos Aqui ainda Daqueles bichos De metálicos A gente precisa então Eliminar esses bichos Primeiro Antes de poder usar A nossa Máquina aqui Tranquilo Se eu não me engano No vídeo passado Eu tinha deixado Uma armadura Para trás Aqui Será que está por aqui Tomara Deixa eu ver É não sei cadê Mas pelo menos Tem alguns outros bichos Aqui Esse é o meu bicho Ou é o outro Eu não me lembro Que droga Tá mas tudo bem Esse bicho aqui Vai ter que dar Eu estou com a armadura Bramble Vesta aqui também E melhor do que nada Pelo menos É alguma coisa Vou fazer um capacete Aqui De porquinho Porque eu consegui Pegar também Algumas peles de porco Ali num No touchstone Que eu achei Aê Pronto E eu vou ter que fazer Uma tocha Porque eu não quero Eu bater no bicho Primeiro E eu preciso Estar protegido Vai dar ruim Deixa eu ver Se o meu Bicho chega aqui Rápido Porque eu vou ter que Incomodar Aquele Cadê aquele bicho Ah ele me achou Ok Pera aí Vou ter que tomar um hit Senão não vai ter que Tá Tá Põe fogo no bicho Pelo menos Aí boa E agora O meu rock lobster Deve bater nele Aí boa Excelente Então agora Eu Ai O outro bicho ainda Tá me atacando Ok Eu acho que eu posso Recuar um pouco Porque o rock lobster Faz o resto Provavelmente Tá Ele vai ficar no modo Cazulo Então deixa os bichos Atacarem ele aí Enquanto isso Eu dou a volta aqui E Faço O que eu tenho que fazer Né Já que Caraca Minha lente tá secando Aí pronto Vamos ver aqui Aí gente Foca ele aí Boa Tá Os caras estão altamente Ocupados ali E eu vou fazer isso aqui Correndo Boa Será que eu faço Uma capaça De titular site Dá pra fazer Vamos fazer Fazer nada mesmo Pronto Só ver se tem alguma coisa aqui Não tem nada Tá Então tranquilo Bom Pelo menos então Nós fizemos a nossa torre Finalmente terminamos Antes de fazer a torre Então agora nós vamos voltar Pra base Porque agora nós vamos Então fazer o nosso barco Boladão E essa foi uma ótima tática Deixar o bicho Tancar lá Pra que eu pudesse Pegar as coisas Sem ter maiores problemas Eu finalmente cheguei aqui E eu vou colocar esse treco Onde agora hein Rapaz Eu não tava querendo colocar Muito próximo ali da Da borda Porque eu fico com medo De ele Acabar tendo problema Mas dá pra colocar no barco Então como vocês estão vendo E agora esse será Meu barco de batalha Mas a primeira coisa Que eu quero fazer Com esse barco de batalha Aqui rapaz É o seguinte Ah deixa eu posso até Abrir isso aqui já Assim Deixa eu colocar também Essa capa de chuva Porque se cai um raio em mim Eu não tomo muito dano né Eu quero primeiro Que eles mudem a direção Pra lá Porque isso inclusive Tinha sido uma coisa Que vocês mesmos Que me pediram pra fazer Apesar de que eu tinha Pensado nessa ideia também Aliás foi a primeira coisa Que eu pensei Quando eu fiz isso aqui Nossa olha as flores Cara elas ficam bugadas Olha lá Vai pra dentro do mar Tudo bem E é A gente usar o barco de batalha Aqui no nosso farm De aranha Porque aí o que vai acontecer Esse treco aqui Vai ficar matando Todas as aranhas pra gente Então vai ser maravilhoso Pena que tá de noite Isso vai ser o único problema Um pouquinho Peraí Deixa eu só Fazer uma tocha aqui Porque eu deixei Meu capacete pra trás Porque eu trollei Aí muito bem Deixa eu aproveitar E pegar isso aqui rapidão Porque eu quero ficar Com o capacete na cabeça Isso Peraí Aqui assim Aí Boa Agora como que eu vou fazer Pra poder Irritar essas aranhas Sem morrer Cara Ai não Peraí que eu fiz bobeira Aqui Tem que pular lá e sair Ó Aí Excelente Vamos ver agora A carnificina Ele tá batendo Ai Tá batendo aranha Eu acho Nossa Que maravilha Rapaz Não precisa fazer nada É pra ele matar Todo mundo Olha Eu recomendo muito Isso aqui Fazer um desse Aqui perto da aranha E tal Porque Tá vendo só Ele vai tá Ele vai tá Constantemente Atirando as aranhas As aranhas Não conseguem fazer Absolutamente nada E você tá Muito safe Numa distância Muito boa Cara Então Eu vou farmar De coisa de aranha Aqui Sem fazer nada Simplesmente parado Observando Vai ser uma grandeza Ó Aprovado Adorei Beleza gente Pra fechar esse vídeo Eu vou tentar uma coisa Ousada então Eu vou tentar acordar Meu barrier Colocando fogo Aqui perto Porque aí não vou ser Eu que ataquei ele E vai me dar um tempo De correr né Só ver se vai funcionar Isso daqui E aí Eu quero ver Tá Eu vou bater E sair correndo E seja o que Deus quiser Corre 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 Aí deu certo Ele não Ai ele tá vindo atrás de mim Beleza Ai Jesus Corre Corre muito Porque senão ele vai me matar Aí corre pra cá Olha lá Ô torre Tem aquele treco ali ó Se eu puder resolver o problema Pra mim Que eu provoquei E saí correndo Tá O barrier não tá feliz Nem um pouco Mas olha Vai dar pra matar Um bicho desse jeito Vai ser bem tranquilo Né assim Bem tranquilo Entre aspas É porque eu tô aqui Na proteção do barco Mas Vai demorar um ano Vai Mas é uma solução Magno narrador aqui galera E eu ia cortar essa parte Mas eu fiquei pensando Falei cara Muita gente vai querer ver isso Então eu vou colocar um pouquinho Adiantado E já vou fazer as minhas despedidas Inclusive aí também Com essa imagem Da luta Entre o barrier e a torre Mas eu queria dar Algumas dicas pra vocês Em primeiro lugar Uma vez que o barrier Tá focando a torre Ele vai esquecer de você Então você pode passar perto dele Pode sair do barco à vontade Que aí você não vai ter mais problema Outra coisa também Que eu tava fazendo de errado Que depois eu percebi É que por mais que você se afaste Até um pouco Dessa batalha aí Os dois ainda vão lutar Tá Então isso aí virou praticamente Um farm de barrier automático Já que eu não preciso fazer Absolutamente nada A torre vai matar o barrier Tranquilamente aí pra mim E eu não tenho que sequer Tá perto Pra ele morrer Eu vou ficando por aqui Mas antes de eu ir embora Eu vou mandar um salve Pra galera aí Que deixa comentário Que me dá dica Que pede salve Que manda salve E tudo mais Essa hora eu ainda não falei Seu nome Só lembrando Continua comentando aí Pede aí nos comentários Pra eu mandar um salve Pra você Que eu teria o maior prazer Em mandar Tá Então eu queria mandar aí O salve E o agradecimento Pro Batata por aí O Amarelos O Bono WBTG Ao Brawler Gamer Ao Bucefalo Ao Caetano Hatch Ao Demonaiota Devorador de Almas Foca no Breed O Frank Lizardo Gabriel Gouveia Hot Dog João Pedro Ao Cross Lucas Gamer Luciano Antônio Luciano Fernandes Ao Lúcio Nogueira Mais um Otaku Normal Meme Player Mr. Caetano Zika Gamer O Niantagi Pedro Furtado de Mendonça Pedro Santana Pudim Amarelo Rafitox Rafael Moreira Ao Sam Swal Ao Shuckle 105 Sir Christopher Soul King Também Ao The Lost Ao Guilherme Luz da Silva Matheus Prado Ghost Detonated O The Lost Eu acho que eu já falei Tá aqui de novo E o Teraro Também Ao Zezinho Gameplays E pessoal A todos vocês que assistem Que deixam o like Muito obrigado Pela força Pela participação Nos vídeos Grande abraço E a gente se vê Então na próxima Tchau 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 Tchau